O comboio, a vós três, põe aqui o polgar, aqui, 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 está em cima da bolinha, vamos ver. Lá vai o comboio, lá vai a pitar, chegou a estação. Muito devagar, quatro notas pequenas, até o meio, lá vai o comboio, uma nota grande, do meio até a ponta, boio, quatro pequenas, lá vai a pi, uma grande, quatro pequenas, uma grande. Põe o violino, põe o arco no talão, na cor do sol. Lá vai o comboio, lá vai a pitar, chegou a estação, muito devagar. Outra vez, no princípio. Um, dois, três e... Lá vai o comboio, lá vai a pitar, chegou a estação, muito devagar. Agora vamos fazer com a música. Vim o violino, põe o arco. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Vamos outra vez para o início. E um ar que me solando a corda sol. Um, dois, três e... 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 Tchau, tchau.